Hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive há muito tempo, quando eu comecei a praticar a viagem astral, e que me marcou demais, e foi uma coisa assim realmente que me fez repensar na vida, me fez repensar até no poder da projeção astral. Foi quando eu literalmente visitei um templo, mas a história foi mais ou menos o seguinte, é o que aconteceu, eu consegui, eu estava em projeção astral, e quando a gente está em projeção astral, toda a realidade, tudo ao nosso redor parece muito mais vívido, muito mais nítido do que a própria realidade. Então você consegue ver tudo com mais cores, com mais perfeição, você consegue olhar para os detalhes das coisas e perceber os pequenos detalhes em tudo. É como se assim, eu estivesse aqui agora, na nossa 3D, na nossa dimensão, e a gente consegue, quando a gente presta atenção, olha, eu estou prestando atenção ali naquele detalhe, naquele, 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 mas as coisas são, a gente perde a maioria das coisas. Naquele momento não. Dentro dessa projeção astral, os detalhes parecem que eles vêm à tua mente, e você começa a reparar nas minúcias de tudo. Isso tudo aconteceu dentro de um templo. Eu entrei num templo, numa porta, e lá dentro tinha uma sala enorme. E nessa sala enorme, encheu de objetos, né, relicários, objetos, enfim, tinham, olha, uma aparência hindu, tinham, enfim, muitas coisas para observar, para ver, e eu encontrei um livro, um livro de ouro, entre aqueles objetos todos que eu comecei a analisar, eu comecei a encontrar o livro de ouro. Eu olhava aquele livro, eu abria e eu conseguia ver as letras, eram letras antigas que tinham naquele livro, e aquelas letras, então, parecia que falavam comigo. Aí depois eu olhava para o lado, tinham, é, tipo assim, candelabros que tinham luz própria, tinha uma luz maravilhosa, uma luz assim, é difícil de explicar, porque é diferente, é uma luminosidade, é uma cor diferente daquela que a gente está acostumado. Então ela era meio violeta, com vermelho, com azul, tudo meio junto, enfim. E eu fui explorando aquele templo, cada detalhe, cada objeto, cada móvel, e foi, assim, uma coisa incrível, porque, assim, foi a primeira vez, eu ainda era criança também, foi a primeira vez que eu consegui fazer uma projeção astral para um local, para um local onde eu podia explorar, onde eu podia conhecer. Então é um local que eu sabia que existia num outro plano e que eu estava tendo acesso. E a sensação disso, só a sensação de estar lá, tendo acesso, observando os detalhes, com aquela realidade que parece mais real do que aqui, quando nós estamos acordados e conscientes, é algo inexprimível. Então, queria repartir com vocês aí essa experiência também, e convidá-los mais uma vez para estar com a gente na aula gratuita e preparatória do nosso curso Viagem Astral, O Caminho Brilha Dentro de Nós. Esteja com a gente ao vivo na quarta-feira, dia 19, às 20 horas, aqui no nosso canal. E, se você quiser participar também do curso, nós estamos agora no mês da Viagem Astral, se você quiser participar do curso, será muito bem-vindo também, com 45% de desconto, e ainda com uma aula extra, que vai ser ao vivo também, de perguntas e respostas. No descritivo vocês encontram aqui, as informações, vocês encontram aqui no descritivo do vídeo. Desejo a todos um dia maravilhoso, muita luz, e a gente se vê em breve. Até já.